Salve família, sem ofício mais um vídeozão top pra vocês E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer Vem comigo família, vem comigo a bordo Se inscreva até agora Vem comigo, se inscreva, em started E voce, vece, vece, vece E voce E voce E voce A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. E aí, galera, pra aqui já tá, pra essa área aqui, ó, o povo já sumiu já, a moçada tá pra lá. Mas vamos filmar mais um pouco aqui pra ver o tanto de praia aqui. Vai embora, família, aqui, ó. Muita praia, galera. Uma lanchazinha que alguém deixou aí, ó, quando acabar o dia. Vai embora pra sua casa. É, família, tá muito longe, vamos voltar. Vamos voltar ali pro meio da muvuca. E é isso, galerinha. Pra você que tá chegando agora ao canal, se inscreva, viu? Ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer. Vem comigo, família. O pessoal tá todo ali em cima, ali embaixo das árvores. E aí, ó, ó! Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galerinha. Se você está gostando do passeio, vem comigo a bordo. Essa praia linda, maravilhosa. E é isso, família. Vamos juntos e misturados. Me abandonou. Vamos lá, rapaz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso família, mais um videozão top pra vocês Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Fui!